Sim, pô, é o bagulho da piada do multiverso, entendeu? É o contrário, entendeu? Porque normalmente tu espera que tenha, né, um feijão dentro de um pote de sorvete Aí o contrário seria sorvete dentro de uma panela de feijão, entendeu? Tem uma foto disso no Googlezão da maçã Caralho! É o Teleportas? Eu tava fazendo merda indo pro... Nossa, tem um trigemzinho aqui Hum, isso aqui foi um Star Hill, fudão Hum, hum, hum Hum, hum, hum Ah! 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 Hm! Uh! Não vale a pena eu voltar ali Eu tenho que cuidar se eles não vão fazer nenhum daqueles gêmeos pra lá Agora deu problema aqui Isso aqui deve ser Brenio Party, né? Unça-peixe! 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 Não, 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 para, para, para Unça-peixe não Não, para, para, aqui acabou Unça-peixe e foi de fuder Unça-peixe! Ai, se assistir essa série que não consigo pronunciar, tu assiste fosso e gê-lo? Peraí. Lá foi Double Heal, né? Eles levantaram e curaram muito rápido. Lá foi Double Heal! Lá foi Double Heal, né? Lá foi Double Heal, né? Lá foi Double Heal, né? Acho que eu fiz merda vindo atrás desse cara. Agora tem um cara adiantando o gênio pra lá. Подילa... ... ... ... Ah! Eu acho que eles acabam aquele ali da Van Building antes. Não entendi por que eles estão os dois aqui. Esse cara é muito legal. Vou deixar ele ali no canto, porque tem chance que esse cara está querendo rushar esse aqui na minha frente. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.